Salve seus Ronaldinho Manco! Aqui quem fala é Luquinhas, Lucas Menezes, Lucas Mata, como você achar melhor. E hoje, como é o meu primeiro vídeo no canal, nada melhor do que ensinar, mostrar pra vocês as 10 manobras iniciantes do Futebol Freestyle. Vou mostrar aqui pra vocês as 10 principais que são usadas pra combo, vou mostrar elas e suas variações. Se tiver como combar, se tiver como fazer inside, pra quem não sabe que é pro lado de dentro, outside, pra quem não sabe que é pro lado de fora. Eu vou fazer aqui pra vocês, hoje vai ser só um vídeo de demonstração de todas essas 10 manobras. Você vai ver aqui já que eu vou mostrar elas, vocês já podem ir treinando, certo? Mais pra frente eu vou fazer o tutorial delas também. Tamo junto, já se inscreve, deixa um like, começando agora. E acerta o travessão, Lu. Acertar o travessão? Vai rápido, mas só se for com pancada. Foi travessão, foi trave, né? Tá bom, bora pro vídeo. Tchau, tchau. 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 Eu tô com a chuteira ali, eu vou pegar e vou fazer esse desafio então. Demorou, bora. Vou arrumar aqui, vou pôr a chuteira. E esse tênis aí, Luquinhas, você não falou que era a chuteira pra treinar freestyle? Então, a gente que é freestyle, a gente chama, qualquer tênis que é bom pra freestyle, a gente chama de chuteira. Então, Luquinhas, ó, vamos fazer o seguinte então, é já pega e vamos bolar aqui o combo. Eu vou começar assim, ó, Ralph, ATW, HTW. Mas vamos pensar aqui, já retornamos aí. Bom, rapaziada, não tem o que ficar pensando muito, eu vou no improviso e aí eu vou nomeando aí no vídeo as manobras que eu fiz, fica ligado. Vai, tenta, meu primeiro é a tentativa. Lembrando que ele pode repetir a manobra, hein. Lá já matou três, vamos lá. Não, vamos de novo, vai. Vamos fazer aqui, alta, passa a cabeça, 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 passa a cabeça. Já acaba, né? Isso, acaba. Entenderam, né? Essas línguas aí do blog, mas vocês vão entender também. Mito, mano, mito. Bom, rapaziada, deixa seu like, se inscreve aí. Dida vai estar bastante no canal aqui. Tamo junto. É nóis. Travessão agora, do nada, assim. Encerrou, mas é travessão que a vida é feita de travessão. Que desastre, mano. Tchau. 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 Tchau.